Bom, na realidade, eu acho que eu comecei junto com o Lente Esportiva. O convite que foi feito pelo Mene, pelo Edson Costa, nós começamos aí com a Edneia, com o seu Eduardo, com o Pedro Luiz, com o Jota Craveiro, eu e toda essa equipe de voluntários. Então nós começamos aí com os 10 anos, estamos aí juntos, nesses 10 anos, fazendo parte do Lente Esportiva.